Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem jogi, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgotô